Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News, é o nosso Gazap. Hoje a denúncia vem da zona norte da capital. O Luiz Antônio de Souza reclama de uma calçada ali no Jardim Santa Cruz, perto do Jardim Peri, que está completamente abandonada. Uma calçada abandonada, está aqui toda suja, numa esquina perigosa, não tem como as pessoas passarem, o dono do imóvel abandonou o imóvel. A prefeitura abandonou também. Veja bem como é difícil de passar por aqui. Além da calçada, está toda suja, cheia de lixo. Olha a curva, as pessoas não conseguem passar por aqui. Estão obrigadas a passar do outro lado da rua. O Luiz Antônio também chamou a atenção para a falta de acessibilidade ali no bairro dele. Mas a gente sabe que esse é um problema recorrente em vários pontos aqui da cidade e também de todo o país. Se você é um familiar, um amigo ou até mesmo portador de algum tipo de necessidade especial e enfrentou algum problema pelo caminho, envia sua denúncia aqui para a gente. O número é 11991616121. Se ainda tiver dúvidas de como participar, entre no nosso site. Só não se esqueça de fazer o vídeo com o celular assim, deitado na horizontal. Participe! Olha, de acordo com a Prefeitura Regional da Casa Verde, o proprietário é o responsável pela manutenção e conservação das calçadas. Ele será notificado para realizar o conserto, ok? Vamos lá. E aí